No vídeo de hoje eu vou comprar só coisas roxas O vídeo tava incrível, mas o pior aconteceu E vocês nem imaginam Cê entendeu? Cê entendeu? Rapaziada, é isso Vamos lá começar o vídeo aqui A gente tá aqui nas prateleiras De refrigerante, então Primeiro refrigerante roxo, né, que nem sempre É a fantinha, tá ligado Pega aí já Pega um fardinho Primeira coisa que pegamos foi um fardinho de Fanta Rapaziada, se liga, mano Tem um segurança ali bem atrás da gente Ele tá colado, né, gente E ele, em qualquer momento, acho que ele vai chegar e vai ficar Pedindo as coisas, então a gente tem que gravar o vídeo logo Aqui, ó, nós passamos por... Vamos pegar uma foto aqui Mano, eu vou continuar gravando Eu quero ver muito tarde dele Eu não tô nem aí, mano, eu vou continuar gravando Mano, ele tá seguindo muita gente Tá, vamos na missão, só pegar a gente Bom, é... Ô moço, não Não, a gente vai gravar aqui não Sério? Sério Não, ó, vamos parar aqui Nossa, mãe A gente tá brincando com perigo Mano, a gente vai ter que parar de gravar, gente Mano, olha só assim, a gente vai ficar zoando Não é possível Ele tá ali, acabou de passar Acho que é normal, ele tá no corredor Passou ali, ó Tá, vamos mudar de corredor aqui, ó Acho que aqui nesse corredor ele não vai estar Nossa, mano, gelei, mano, ele chegou Não pode gravar aqui não, pá O Bruno faz isso Vou pegar uma roupa aqui Suco de uva Isso, vai, vamos Já era Olha aí, tá bonito, hein? Mas ele, a embalagem dele é amarela, mano Não pega isso não Tá bom, é isso O que mais que tem de roxo? Ó, tem que ter Acho que ele perdeu a gente Não, tá mais, tá mais, tá mais, tá mais, tá mais Tem gente que tá ali, mano Desiada Bicelinho roxo eu nunca vi Vamos levar Mano, refrescância intensa Deve ser uma coisa intensa, né? É Ele tá bem aqui atrás, né, gente? Mano, tá ele e tá uma menina Ele tá azul, tá ligado? Ele tá pelo azul Mano, gente Eu acho que os dois... Ô, campeão De novo aqui, mano? Ô, desculpa, amor De novo gravando aqui? Não, não Não dá É, o que você sai de reforço aqui no corredor? Não, se eu tiver para ali, vai levar Eu vou parar de levar Vai parar? Sério mesmo? Tá mal, né? Tá bom, ótima vez que eu falo, hein Moro, desculpa aí Tá mal Como que aconteceu isso? Mano, a gente tá brincando bem muito, velho Mano, todo mundo que tava em volta ficou, tipo... Nossa, que vergonha, mano Tá me com uma vergonha, mano Mano, vamos acelerar pra outro corredor pra gente... Mano, vamos... Ixi, ele tá bem ali, mano Nossa Gente, desliga Dá uma virada na câmera, só pra... Ele vai passar bem ali agora, ó Ele tá somando pra gente Muita vez que me deu aqui Ó, já tem um bagulho roxo aqui Mano, esse negócio tá estragando o nosso vídeo, mano Ó, pegar um desinfetantezinho Mano, manter o seu ar um pouco mais baixo Calma, pra ele aparecer eu... Eu, ó, pra cá eu já vou abaixar o seu ar porque... Mano, ele pediu reforço no corredor, velho Pra que isso, gente? Que exagero É, tipo, ele falou uma vez A gente não respeitou A gente tá gravando É, legal Agora ele meio que pediu de novo, pra ver Mano, vamos pegar coisa aqui Eu tô com fome, mano Tô com vontade de pegar coisa Também Vamos pegar um Cheetos hoje? Vamos, bora Deixa aqui embaixo no comentário Se vocês são aquele tipo de pessoa Tipo que Pega O bagulho No mercado Come Come E depois paga no final, tá ligado? Sim É só você pagar Você pagar não tem problema Eu saio que come, né? No mercado Porque eu tenho fome de leão Quando eu venho no mercado Cadê ele? Mano, cadê ele, velho? Ele sumiu agora Graças a Deus Ele deve ter ido Ah, não, não é aqui do seu cardigo, não É de bolacha Será que tem alguma rola? Deve ter alguma coisa Ah, esse aqui é um roxo, né? É, roxo Eu gosto Nossa, que legal Esse é uma bomba Mano, não tem quase nada mais de roxo aqui Vamos pegar aqui um salgadinho Ó, tem esse taquis aqui, ó Ih, gente, gelatina Ah, não, gelatina nunca faz, mano Mas só vamos levar Ixi, mano, ele passou de novo Ele passou de novo Ai, mano Nossa Calma, deixa eu ver se eu consigo pegar Não deu pra pegar ele Não deu pra pegar ele Não deu pra pegar ele Ele passou, mano Ele passou me encarando muito Quanto que é isso? Sete reais, mano Esse aí pequenininho é quatro Vamos logo, ó Ele tá lá na frente Ele tá lá na frente Ele acabou de passar, mano Você tá conversando com o carro É, vamos pegar aquele chip Pô, tem esses chips aí, ó Não tem aquele chip que a gente tem, velho Aqui, ó Mas esse aqui Ah, vem, vem, vem Gente, olha Tenta subir agora Mano, eu vou abrir esse salgadinho aqui Que você vai comer, né? Nossa, ele já tá bravo E aí, cidadão A gente não tá mais gravando não Parou de gravar? Não tem certeza Não, vocês estão juntos? Estamos juntos Qual é o seu nome, por favor? Meu? Por quê? É, não, porque já é o terceiro aviso que eu te dou já Caiu o salgadinho aí, hein? Nossa, tá achando que o meu trabalho agora é esse, palhaço Não, a gente não tá mais gravando não Tem certeza? Deixa eu ver aqui O que que tá gravando, então? Não tá mais gravando O que é esse aqui que tá gravando, então? O que é esse aqui que tá gravando, então? Galera, acabou esse vídeo aqui Olha, é o seguinte O Vini acabou de se afastar lá, ó Tá lá no fundo conversando com o cara ainda, ó Tá vendo? O carrinho tá aqui com a gente E o Vinicius Agora eu tô com o mesa Antes eu tava zoando O cara tá com o pederão É o cara falando um monte Ele tem um crachãozinho, gente Olha, olha, olha Ele tá falando um monte pro Vinicius O Vinicius continua comendo salgadinho Deu É a última vez que eu ia ouvir Se não, eu ia chamar a polícia, papo Mentira Ele tá com um crachãozinho ali Não, ele ficou muito bravo Eu vi, eu consegui gravar Olha, vamos dando ele na sua cara Mano, ele começou a gravar Mas é isso, mano Vamos finalizar o vídeo, então Vamos pegar umas coisas roxas ali É melhor, senão a gente pode ser preso Mano, se ele ver que a gente tá gravando de novo Ferro Vamos logo, então Vamos, mano E eu? Falei pra ele assim Dá um salgadinho aí Eu vi Eu peguei essa hora Nossa, ele ficou mais bravo aí Tem alguma coisa roxa? Pra beber? Essa aqui é lilás, não é roxa Gente, não tem nenhum iogurte Nem nada que é roxa aqui É rosa, é azul É tudo rosa Porque é tudo morango, né? Ah, não é possível, velho Já esconde, abaixa mais o solar aí Ele acabou de olhar pra gente Acabou de olhar pra gente Eu tô com ele do nada Abaixa o solar aí, velho Vamos Vamos Desculpa, eu não queria atrapalhar esse serviço, tá ligado? Tipo, eu tô gravando um vídeo pro meu canal Você aqui não pode gravar Mas... Tudo bem, cara É que, tipo assim É, já tô me ligando aqui, ó Já passaram aqui no radinho mais de uma vez Que, tipo Você tá errado, entendeu? Não, desculpa, na moral Se você continuar, eu vou ter que te expulsar do mercado Tá bom Você entendeu? Você entendeu? Meu Deus, meu Deus Tá, não tô olhando Tchau, moço Obrigado Mano, que isso? Chegando no mercado, ficou olhando Você tá esquecendo o carro Mano, vamos embora Vamos embora, velho Chega Vamos só pegar uma uva ali pra finalizar Vamos E ele tá aqui do lado ainda Ele tá aqui do lado? Vamos finalizar logo isso aí, mano Bom, gente Uma uvinha que eu tava finalizar o vídeo Mas é isso Deixa muito like, mano Que a gente correu o perigo pra caramba nesse vídeo E eu tô finalizando o vídeo agora E agora não tem que mais comer o Bruno Abaixa o celular e ele tá vindo Vai, vai embora Vocês dois Vocês dois Tchau, tchau, tchau